Eterril são 26 anos de liderança no mercado de cobertura e hidráulica, mas hoje nós vamos falar de cobertura, né Marcelo? É isso aí. Toda a linha Tégula, toda a linha de telhas, aqui na Eterril tem, mas hoje nós vamos falar de uma específica da Tégula, que é essa telha aqui, não é isso? É isso aí, a telha Big, nós temos toda a linha da Tégula, mas a Big é uma telha maior do que a telha tradição e mais leve. E também vamos falar hoje de uma telha termoacústica, essa aqui, olha que telha leve, gente, fala pra gente dela, Marcelo. Essa telha termoacústica da Brasilite, ela é muito mais fina do que a telha sanduíche, que é conhecida pelo mercado, e assim ela fica muito mais barata do que a telha sanduíche. Ela é muito mais leve e tem várias cores também, né Marcelo? Tem várias cores, não é só a branca não. É isso aí, exclusividade aqui da Eterril, que você encontra aqui na Filadélfia Gouveia, né? 1381. E o telefone daqui? 3202-1990. É isso aí, cobertura hidráulica é com a Eterril, venha pra cá, aqui você vai se sentir seguro pra construir a sua casa.